Olha Mário Flávio, hoje é comemorado o dia mundial da gentileza e gentileza gera gentileza Pelo menos deveria, a data foi criada durante conferência em Tóquio na ideia de inspirar o mundo na promoção do amor fraterno, vai estar todo mundo tão abusado, tão estressado, tão sem dinheiro, tão tudo que a gentileza é um negócio cada vez mais rápido a gente encontrar, mas também quando a gente encontra não tem como a gente não se apaixonar pela pessoa. Ana Rebeca Passos, bom dia pra você. E aí Ana, gentileza gera gentileza ou quando alguém vem ser gentil você já fica logo desconfiado? Essa pessoa quer alguma coisa? Bom dia. Eu vou falar por mim não nessa matéria não. Bom dia Renata, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade. Gente, gentileza gera gentileza pra ser a ideia, né? A realidade. Mas no dia a dia, como você bem colocou aí, o ser humano tem sido tão individualista. O dia é pra ele, o dia é dele. Então, esquece que algumas atitudes realmente importam. Bom, a gente vai conversar agora com a psicóloga Lini Luiz. Ela vem bater esse papo com a gente, até porque é o dia mundial da gentileza, mas tem que ser todo dia, né? Os 365 dias do ano. Mas existe a data pra gente poder lembrar desse tema. Doutora, bom dia pra senhora. Bem-vinda à Rádio Cidade. É isso, né? É pra ser a realidade. Gentileza gera gentileza. O que é que transforma o dia da gente quando nós somos gentis com o outro? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom, existe uma diferença na qualidade de vida da gente, né? Ultimamente a gente tem vivenciado uma onda de violência muito grande, né? Em escolas, uma intolerância em todos os espaços. E a gentileza vem pra quebrar essa lógica da violência e lembrar da nossa humanidade, né? Lembrar da nossa necessidade, enquanto ser social, de que precisamos um do outro e que podemos fazer a diferença positivamente na vida da outra pessoa. E aí tem todo um impacto na qualidade de vida e também no desenvolvimento social como um todo. Se a gente vive numa sociedade mais gentil, a gente vive numa sociedade mais feliz. Quais são as atitudes? Educação, a gente já sabe, né? Que é um bom dia, uma boa tarde, boa noite, com licença. Pois não, né? Você deu o meu lugar pra você, pros idosos, pra uma pessoa gestante e tal. Mas o que mais pode ser, se tornar atitudes gentis? Que a gente às vezes nem atenta, né? A gente trabalha tanto no automático que a gente não percebe que uma atitude nossa poderia ser muito gentil. Exato. É muito... Pode estar muito relacionada ao exercício mesmo. A gentileza, ela pode ser um exercício que a gente pode estar buscando diariamente, né? Buscando modificar as formas de percepção da realidade. A gente conseguir perceber mais o outro, a gente conseguir perceber as necessidades do outro e sem nos anular, sem passar por cima de nós mesmos e sendo gentis conosco mesmos, a gente vai conseguir transpassar essa atitude para o outro. Então, aí são duas situações, ser gentil com o outro sem deixar de ser gentil com você. Porque tem atitudes do outro que podem estar me incomodando, né? Então, eu posso retirar aquela pessoa da minha vida e ser gentil comigo e assim funciona. Bom, a questão de retirar ou de manter a pessoa, porque às vezes pode ser um familiar, pode ser alguém do trabalho, que não dá pra retirar exatamente. Mas aí a gente vai e busca uns recursos internos de como lidar com aquela pessoa. Quais são as formas menos desconfortáveis para eu estar convivendo com aquela pessoa. E prestar atenção na agressividade que vem, né? Assim, estou com pouca tolerância àquela pessoa. Então, já que eu estou com pouca tolerância, eu posso observar melhor quais os tipos de atitude que eu posso tomar para lidar melhor com aquela pessoa. E acabar não tratando mal e também sem passar por cima daquilo que eu estou sentindo, né? Por exemplo, se eu estou incomodada com tal coisa, eu não vou me colocar naquela situação constantemente. Agora, vamos trazer para o lado da questão da terapia, de buscar ajuda, buscar apoio, de se conhecer. Porque se você não tem atitude gentil, não sabe ser gentil com o outro, algo está errado. Uma conversa com o profissional ajuda a mudar um pouco essas suas atitudes? Uma conversa, talvez, a psicoterapia, muito provavelmente. Porque muitas vezes a gente pode vir de um padrão de funcionamento, tanto familiar quanto no meio social em que a gente vive, que não é muito favorável à gentileza, né? Então, a gente precisa aprender a desenvolver essa gentileza. E a psicoterapia, um contato só, talvez não. Mas a psicoterapia, ela pode sim atuar nesse auxílio, né? Para a gente perceber em nós mesmos, nos outros, ter essa ampliação da percepção, rumo à compaixão, que já tem vários estudos que comprovam e cada vez mais que a compaixão, ela pode ser desenvolvida e deve ser desenvolvida com vários benefícios, não só para o outro, mas para a gente também. Para a gente finalizar a nossa conversa aqui, doutora, obrigada já por ter vindo até a Rádio Cidade bater esse papo com a gente. E é isso, né? Trabalhar a gentileza para tornar o mundo um pouco melhor, né? Diante do individualismo que nós temos hoje, né? Sim, com certeza. E aí eu gostaria de deixar um adendo. Existe a meditação de compaixão. E aí a gente pode estar todos os dias procurando na internet, tem um aplicativo chamado Lojong, tem o Instituto de Ciências Contemplativas, que também oferece muitas informações, que pode ser um meio, né? Que a gente pode estar buscando além da psicoterapia e até um meio mais autônomo. Não, agora eu explique. Seria o quê? O Instituto de Ciências Contemplativas foi criado por um lama, que ele passou uns anos lá no Tibete, veio para o Brasil e trouxe essa forma de meditação sem ser tão ligada ao budismo. Ela é ligada à nossa prática no dia a dia. Uma forma mais laica. Esse aplicativo, ele tem toda a base científica pelo Instituto de Ciências Contemplativas. E aí as pessoas podem acessar e descobrir como é a meditação, que já faz uma diferença na gentileza consigo mesma. E a compaixão com o outro também vai ser desenvolvida, meio que consequentemente, e intencionalmente também algumas meditações. Poxa, essa aí eu não sabia. Muito bom. Sempre uma novidade, né? Uma porta com o mestre toda. Muito obrigada por ter vindo. Renata, eu conversei com o Lini Luz, ela que é psicóloga aqui na cidade. A gente bateu um papo aí sobre o Dia Mundial da Gentileza, como se tornar um pouco mais gentil, né? Trabalhar isso, já que se você não tem atitudes gentis, como trabalhar isso em você, mas sendo gentil com o outro e com você também. Renata. Perfeito, Ana. Obrigada pelas informações. Obrigada.